É meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, domingão abençoado pra você e pra toda sua família e mais um vídeo pra gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama Vamos falar muito sobre o jogo de ontem, ah Lauiano, o Vasco não jogou bem, o que importa são os três pontos o Vasco deixou a sua condição muito bem encaminhada e obrigado para as semifinais do campeonato estadual o Vasco que agora vai virar a chave ali porque vai pra Santa Catarina pra enfrentar o Marcílio Dias na primeira fase da Copa do Brasil na terça-feira e a gente vai falar sobre as condições de mercado sobre dois jogadores aí. Ontem a gente tomou conhecimento que um meia foi oferecido ao Vasco da Gama mas a negociação deu uma emperrada, mas o Vasco já estaria acertado com um atacante e a gente vai falar muito aqui sobre essa situação do atacante. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para vir fazer parte da nossa família, você aí que está chegando pela primeira vez no nosso canal e vamos que vamos, deixe o seu joinha ou o seu dislike e ative o sininho e comente, não deixe de comentar aí, certo? Quero pelo menos aí uns 20 comentários com a palavra Vasco aí hoje Bom, é o seguinte pessoal, vamos começar falando aqui sobre o jogo de ontem porque o Vasco não foi tão bem assim essa é a verdade, mas o Vasco jogou ali com uma eficiência pra ganhar o importante é os três pontos Campeonato Estadual, a gente não está preocupado se o Vasco vai jogar bem ou não o objetivo do Vasco é acabar entre os quatro primeiros aí na tabela pra ir à semifinal e ontem o Vasco deixou a sua condição muito bem caminhada o Vasco agora só depende de si vai jogar contra a Portuguesa da Ilha no Caldeirão em São Januário pra 22 mil vascaínos e independentemente do Botafogo é só a gente fazer a nossa parte ganhou de 1 a 0 vamos para as semifinais que vem o Flamengo ou o Fluminense que já estão classificados e lembrando que o Nova Iguaçu carimbou a sua passagem para as semifinais do Estadual desse ano aí parabéns a Nova Iguaçu bom, o seguinte eu separei três destaques aqui do jogo de ontem porque esse Léo Jardim está pedindo passagem na Seleção Brasileira puto de um goleiro goleiro aí que está fazendo mais defesas difíceis nesse início de ano aí nos estaduais parabéns ao Léo Jardim outro jogador que merece aqui aplausos é o Dimitri Paer Paer nove quilos aí mais magro hoje o melhor camisa 10 do país e é muito bom a gente ver o Vegete voltando a jogar futebol após aquela lesão grave ontem o Vegete decidiu mais uma vez para o Vasco da Gama o Vasco que ontem teve dois calcanhares de Aquiles se a gente tem a parte aqui para elogiar a gente faz críticas aqui às performances principalmente do Puma Rodrigues que não está à altura do PH e também do David que perdeu um gol que vamos combinar agora o seguinte o Vasco vira a chave terça-feira todos os caminhos te levam a Itajaí o Vasco vai para Santa Catarina o planejamento está sendo feito certinho ontem tinha que colocar mesmo time titular e o seguinte o Vasco joga por um empate contra a equipe do Marcílio Dias Marcílio Dias que empatou ontem no campeonato estadual lá de Santa Catarina e não está bem então a gente é favorito com respeito passar pela primeira fase porque depois na segunda fase tudo indica que virá o Agua Santa e o Agua Santa ano passado chegou às finais do campeonato paulista agora falando aqui sobre a situação de reforços passei a semana dizendo para vocês que o Alexandre Matos entregou três nomes a 777 Partners e aguarda o aval da empresa ontem a gente tomou conhecimento que o Meia colante também o Giamotta um jogador até interessante que a gente conhece muito bem dos tempos de Santos que está lá no Inter Miami foi oferecido ao Vasco da Gama as negociações teriam dado uma emperrada aí e o jogador parece que vai voltar para o Santos Futebol Clube mas a gente sabe como que é futebol e por falar em Santos Futebol Clube ontem a gente tomou conhecimento que o Vasco praticamente acertou aí com o atacante informação que veio na parte da noite aí do Flávio Dias né a gente tomou conhecimento ontem surgiu com força o nome do jogador Caio Jorge o Caio Jorge que pertence ao empresário Juliano Bertolucci né o qual o Alexandre Matos tem um bom relacionamento o Vasco acertou toda aquela situação do André Santos por que essa situação que você está falando Lauliano do André Santos porque ficou aquele risquício ali de crise ali com Bertolucci porque o Vasco não tinha pago o André Santos mas está tudo certinho e o seguinte né o Caio Jorge que está com o contrato terminando agora na Juventus de Turim certo está emprestado lá o Francione da Itália simplesmente pode pintar aqui lembrando que o Caio Jorge né tem 22 anos é aquele jogador que é 777 Parknes Rosta jogador novo jogador que dá para ser recuperado pelo Ramon Dias né uma possível situação de venda para o futuro e o seguinte né o Caio Jorge ele viria para o Vasco da Gama a custo zero contrato dele terminando no meio do ano já poderia assinar um pré-contrato então parece que existe negociações com o Caio Jorge que ano passado inclusive quando se contundiu ficou aqui no CT Moacir Barbosa se recuperando então são as novidades que a gente tem aí com relação ao Vasco da Gama para poder passar para vocês né o Alexandre Marcos está firme e forte essa segunda-feira tudo indica amanhã a gente vai ter novidades aí no quesito de reforços perfeito obrigado pela atenção Vasco neles e a verdade prevalecerá valeu a gente vai ter oi 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 Obrigado.